Meu nome é Giancarlo Marques e hoje eu vou falar sobre o tema Filhos de Deus Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas Amplito Antes que o tempo acabe Alguns minutos atrás eu estava lendo As Bem-Aventuranças na versão de Eugene Peterson Na Bíblia, a mensagem E um verso me saltou os olhos Diz assim Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são E o lugar que ocupam na família de Deus Mateus 5, 9 Curiosa escolha de palavras Se você comparar com as versões que estamos mais habituados a lermos nas nossas igrejas Vai notar que Peterson definiu pacificadores como aqueles que obtêm êxito ao apresentarem o caminho da colaboração Em alternativa à beligerância E eu confesso que nunca havia refletido nesses termos Para mim a figura do pacificador sempre se pareceu mais com aquele pai que Ouvindo os filhos brigarem para decidir de quem é a vez no Riverhead Gritava de longe Sem tirar os olhos da churrasqueira Se entendam logo Se eu for aí Vão ficar os dois sem o videogame E a paz se fazia na base da força e do medo Alguns anos atrás Favelas do Rio de Janeiro foram pacificadas Pela polícia militar daquele estado E o convencimento do valor da colaboração Também não parece ter sido a tônica da ação policial naquele contexto Ao invés disso Uma ação tática das unidades de polícia pacificadora UPPs Com armamento pesado Colocou os traficantes para correr E como efeito colateral Vitimou algumas dezenas de inocentes Desses O caso mais famoso Talvez tenha sido do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza Que foi detido por policiais da UPP Em 14 de julho de 2013 E nunca mais foi visto Mas como já dizia o poeta Paz sem voz Não é paz É medo Se no caminho da paz Encontramos um rastro de sangue Essa definitivamente não é a paz virtuosa Que Jesus louvou nas bem-aventuranças Ao invés disso É uma tirania Um absolutismo Uma violência que usa da paz Como justificativa para se instalar Assumindo privilégios E o status de mal menor Mas o mal aqui só é menor Porque a vítima ainda não foi você Ou qualquer um dos seus Voltando ao texto A bênção prometida A aqueles que instalam a paz Por meio da empatia É o reconhecimento De que eles são Verdadeiramente Filhos de Deus Ou seja O lugar que eles ocupam Na família de Deus E nesse momento Me vem a mente Algumas figuras Proeminentes Do cenário evangélico brasileiro Pastores Bispos Missionários E até apóstolos Que se colocam em pé Ao lado de políticos Também proeminentes E fazem pouca ou nenhuma diferença No sentido de promover a paz Ao invés disso Eu os vejo Inflamando as massas Em defesa do tal político Em ataque a outros políticos E até promovendo conflito Entre irmãos Que não compartilham Da mesma admiração Ou da admiração Pelos mesmos personagens Apontando supostas ameaças No outro campo ideológico E rotulando de adversários Qualquer um que não faça coro Com seus pontos de vista De fato Não se comportam Como filhos de Deus Mas E quanto a nós? Quanto do nosso esforço Tem sido na direção Da cooperação? E quanto tem visado Acirrar os ânimos Já tão suscetíveis Nesse cenário Ultra polarizado? Eu gostaria muito De ser chamado De filho de Deus Mas reconheço Que nem sempre Tenho me comportado Como um pacificador Pelo menos Não um como o descrito Por Eugene Peterson Que Deus nos ajude Nessa tarefa E que nos encontre Como conciliadores Num mundo tomado De rancor Um forte abraço E até o próximo Ampulheta Mamãe É Deus mamãe Ampulheta 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 Obrigado.